Pintar primeiro uma gaiola com uma porta aberta. Pintar depois alguma coisa bonita, alguma coisa simples, alguma coisa bela, alguma coisa útil para o pássaro. Encostar depois a tela a uma árvore, num jardim, num parque ou numa floresta. Esconder-se atrás da árvore sem dizer nada, sem se mexer. Por vezes o pássaro chega depressa, mas também pode demorar longos anos até se decidir. Não desanimar. Esperar. Esperar durante anos, se necessário. Pois não importa que o pássaro chegue depressa ou que demora para conseguir um bom quadro. Quando o pássaro chegar, se chegar, manter o mais profundo silêncio. Esperar que o pássaro entre na gaiola e, quando tiver entrado, fechar suavemente a porta com o pincel. Depois apagar uma a uma todas as barras, tendo o cuidado de não tocar em nenhuma das pernas do pássaro. Fazer depois o retrato da árvore, escolhendo o mais belo dos seus ramos para o pássaro. Pintar também a verde folhagem e a frescura do vento, a poeira do sol e o zumbi dos insetos no calor do verão. E depois esperar que o pássaro se decida a cantar. Se o pássaro não cantar, é mau sinal. Sinal de que o quadro é mau. Mas se cantar, é bom sinal. Sinal de que podes assinar. Então arranca muito suavemente uma das pernas do pássaro e escreve o teu nome num canto do quadro. Sinal de que o quadro é mau.